Nos próximos minutos, preparem-se para morrer de rir ou de chorar. Vamos contar uma incrível história, retirada dos livros de contos. Sim, contos de fadas. Flávia e Diogo, nossos pombinhos, que moram em Macaé, levam uma vida tranquila com seu cãozinho Sheik. Casaram no civil em janeiro de 2010. Eu já poderia finalizar a história usando Ctrl-C, Ctrl-V. Felicidades ao casal. Passar meia dúzia de fotos dos barrigudinhos, um monte de fotos com amigos e familiares e aquela nostalgia do casal, junto, passeando, beijando. Ai, que meleca. Ninguém merece, né? Todos os casamentos, este mesmo, blá, 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 blá. Então vamos fazer assim, ó. Flávia e Diogo, após serem empurrados por amigos, foram se encontrar em Brasopes. Foram bem rapidinhos. Logo no primeiro encontro, foram dar seu primeiro beijo atrás da igreja. A igreja que mais tarde escolheram para juntar as escovas. E nossos pombinhos nem trocaram os telefones. Estavam tão distraídos com outras coisas, né? Somente seis meses depois, encontraram em São José dos Campos e logo foram assistir o filme Zolander. Diogo ficou impressionado com o senso de humor de Flávia. Dali pra frente, foram vários encontros. Shopping, festa fantasia, varzinho. O Diogo foi conhecer os futuros sogros rapidamente. A Flávia resistiu um pouco para conhecer seus sogros, pois ouvia histórias do irmãozinho pestinha de Diogo. E isso a deixava muito insegura. Sim, nossa história está perdendo a graça. Então vamos separar os pombinhos. Vamos bagunçar a vida deles e dar emoção aos nossos telespectadores. Diogo vai estudar em Itajubá. E como prêmio, ganha um Jeep Overland 62 de seus pais. Não era bem o que esperava, mas tudo bem. Nossos pombinhos já tinham que enfrentar uma viagem aos finais de semana para poderem se encontrar. Mas ainda precisamos mais. Vamos mandar a Flávia morar em New Jersey, nos Estados Unidos, por um ano. Agora eu quero ver como vão se virar. E não é que deram um jeitinho? Para a sorte deles, já existiu o Skype e o telefone. Com contas altíssimas. Este longo ano só aumentou o amor do casal. Quando Flávia voltou, já veio no avião imaginando o reencontro. Aeroporto, família, namorado, com arrepios e friozinho na barriga. Agora no Brasil, Diogo trabalhando em São Caetano. Flávia em São José. Passaram por períodos tranquilos. Mas, como odeio histórias sem emoção, vamos mandar Diogo para Macaé. Logo ali, 525 quilômetros. Nosso casal, muito apressadinho, não resistiu à distância. Resolveram molhar o bico. Ajuntaram os panos. Literalmente foram viver de amor. Pois, no apartamento que alugaram, só um colchão inflável para dormir, para lavar roupa. Xiii. Diogo invadiu o apartamento do amigo enquanto ele trabalhava. E, em duas cadeiras de praia, ficavam imaginando como seria o futuro. Imaginando o apê imobiliado. E, assim, o tempo foi passando, passando. O casal resistiu todas as provas de dificuldades. E hoje, aqui, nesta cidadezinha amada, onde tudo começou, juntamente com as pessoas especiais, selamos nossa linda história de amor. Abençoada por Deus!